Tinha a chave da vida e não abri as portas onde morava A felicidade Tinha a chave da vida e não abri as portas Minha vida foi toda uma saudade Tenta ilusão que tive e fui perdida Tanta esperança no amor foi destroçada Não sei que me queixo desta vida Se não quer outra vida para nada Se foi para isto que eu nasci Se foi para isto que hoje sou Foi só isto que eu mereci Não vou, não vou O homem passado eu deixo por mim Olhos em corpo de cor Tinha a chave da vida e não abri as portas Tinha a chave da vida E sur cobrada em Porto Bancamou Vou passar o amor mais lindo Não vou, não vou 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 Podem passar bocas sorrindo Olhos em Porto Bancamou Vou passar o amor mais lindo Não vou, não vou